Exclusividade Exclusividade Jairzinho CB Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as costinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala, lá Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre mim a mesa Está sempre muito sorridente Dada dentro dos meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender E o que ela faz contando prazer É um dever do seu ofício E trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo grátis, perigo De parar no tribunal Secretária, às vezes venço em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Está sempre muito sorridente Dada dentro dos meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender Por que ela faz contando prazer É um dever do seu ofício E trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal E parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal De parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Exclusividade Jairzinho CDs Jairzinho CDs Jairzinho CDs Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua No encontro casual Você pegou duas horas Eu sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos a conversar Além dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto E falar Essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito De andar Mas isso não me faz um grande peidador Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Te respeito com humanas normas Se Deus é por nós Quem será quando nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você viver Como um pobre Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Se Deus é por nós Se Deus é por nós Se será quando nós Você vai ter que entender O preconceito fez você viver Quando uma vez Fazer tudo em cozinhar você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Eu queria ser É só um minuto Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Eu não consigo esquecer de você É muito difícil É muito difícil pra mim Eu quero morrer Eu quero morrer se você tiver outro Menininha Meu amor Menininha Menininha Meu amor Eu quero morrer Eu quero morrer Menininha Menininha Meu amor Menininha Meu amor Menininha 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 Meu amor Se inscreva. Estou sozinho, o coração batido Ainda sinto a dor daquele adeus E vejo com o pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos teus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Deixava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e que eu paguei Não sei dizer se é isso que eu mereço Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Eu tive o amor Por tão bonito Naqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Eu tive o amor Eu tive o amor Amor tão bonito Naqueles que matam Aqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não esquece Mas você não merece Tanta dor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.